Aí vamos hoje, tédia decorada, um dos passos, né? Eu mostrei a preparação da tédia, mas vou... Ju inventou, né? Aí eu tenho que aderir, senão ela me xinga toda. Vamos lá. Aí vocês escolhem a flor, tudo direitinho. Vamos rápido, né, Bianca? Pra não demorar muito. Por que coisa é você botar uma pausa aí? Pega o René pra botar na boca dele. Escolhe a flor. Vem aqui, Gabriela. Vê como é que fica direitinho. Vai ficar bem... Botar assim. Você corre atrás e segura. Segurar um pouquinho. Ele adora René. Sim. Ficou bom? Ficou. Ficou linda, não foi? Ficou linda, viu? Tem gente dourada aí. O trabalho por encomenda. Dinheiro na mão, telha na mão. Foi assim a manga, né, Luiz? É. Obrigada.